Penitenciária Estadual Liberdade! Liberdade! Estamos livres, afinal de contas! Livres! 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 Estamos livres! Vocês estavam livres, porque agora vocês estão presos por perturbação da ordem. Recolhe! Ô, Amaral, a minha mala, Amaral, ficou, Amaral! Amaral, a minha mala! Episódio de hoje, liberdade ainda que a Tatinha. Eu nunca consegui me abrir com a minha mãe, sabe? Ela me via mandando eu fazer dieta, dizendo que eu era um morto. Mas eu não quero emagrecer, eu não quero mudar. Eu sou feliz assim, do jeito que eu sou. Eu tenho muito orgulho de ser assim, sabe? Mas eu nunca consegui dizer isso pra ela. Nunca consegui. O que que tá faltando, hein? Hein, Pedrão? Eu já sei. É batata. O que que é batata? O que que tá faltando aqui na lista de compra, mas já coloquei aqui, ó. Batata. Pronto. Agora tá... Ô, Pedrão, Pedrão. O que que é, hein? Tô aqui horas me abrindo, abrindo meu coração. Uma coisa da minha vida. Falando de relação minha com a mamãe. Uma espécie de édipo, chocasta. E você não está dando a mínima? Tá aí fazendo lista do mercado? Pelo amor de Deus. Claro que eu tô dando a mínima, eu ouvi tudo. Você não prestou atenção no que eu falei. Eu prestei sim. Prestou? Então pra você ser feliz assim, não conseguir contar pra sua mãe desde pequeno, eu prestei atenção. Exatamente. Você tem, rapaz. Deixa eu falar. Você tem que falar pra ela e seguir. Você tem que chegar pra ela e conseguir dizer pra ela as coisas. Você tem que chegar pra sua mãe e falar, mamãe, eu sou feliz assim, gordo. Eu sou feliz suando e deixando aquela pizza redonda embaixo do braço. Eu sou feliz entalado na roleta do ônibus. Eu sou feliz andando aquela coxa e uma roçando na outra o dia inteiro, fazendo amizade. Você deixando aquela assadura. Eu sou feliz que a mente sai em duas poltronas de avião. Eu sou feliz... Eu já, já, já tô feliz demais, já, já tô muito feliz, tá? Eu tô muito feliz, tô muito alegre com isso tudo que você me falou. Então, diga pra sua mãe. Tá bom, tá certo, você tá certo. É hoje. Vou tomar coragem, vou sentar na cara dela e vou mandar aqui, ó, no escordo. Falar, olha só. Patatá, patatá, patatá. É hoje. Diz que você é feliz assim, é isso mesmo. Vamos comigo. Vamos lá agora. Agora. Porque é agora ou nunca. Agora. Ah, eu posso escolher? Jorginho, meu filho. Que bom que vocês três vieram. Nós três... Peraí, três, mamãe? Claro. Pedrão, você e essa sua barrigona. Tem que dar um jeito disso, viu, meu filho? Olha, eu tenho agora aqui na cozinha buscar mais umas coisinhas pro lanche dos meus amigos e volto já. Agora, Jorge. E ela é gorda, né? Tu vê que ela fala de mim, mas ela não é feminina. Cara, rapaz, quando ela voltar, tu enche o peito, estufa essa barriga e diz, eu tenho orgulho de ser gordo, eu me amo assim. Diz que você é feliz usando dois barbeadores, um até a metade do outro, que o queixo é muito grande, que você... Eu, 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 essa tua forma de me estimular, às vezes, calma, atrapa, porque me humilha, porque eu me lembro. Entendi. Tá pronto? Mas eu tô pronto, tô pronto, eu tenho orgulho de ser assim. Isso. Eu me amo assim, gordo. Isso, isso. Não, 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 mamãe, eu tenho uma coisa pra dizer pra senhora, viu? Eu não quero ervilha nenhuma. Você não quer as ervilhas que eu fiz pra você? E posso saber por quê? Não, não, na verdade não é que eu não queira nenhuma, é porque aí tem muita. Eu vou pegar só umas três por causa da minha dieta, minha mamãe, ó. Dois, três, ó, peguei. Eu também acho que eu acerei um pouco, viu? Toma umas duas, viu? Ó, a mamãe é sempre generosa. Gente, bolinha de queijo frito, siga na hora, quem quer, quem quer. Meu Deus, gente. Ah, isso não é ver Deus e não poder conversar, né, com ele. Cara, você tem que chegar pra ele e falar. Mãe, eu sou feliz gordo, eu tenho orgulho de ser assim. Eu prefiro ser assim. Uma pessoa redonda que quando rola, os caras abaixo tá parando do merandar. Eu prefiro ser assim. Tá me ofendendo. Ah, tá. E deixa eu te falar uma coisa, só o bafo da bolinha de queijo já tá me deixando feliz, Pedrão. Mas um dia eu falo pra ela, viu? Um dia. Um dia não. Pra falar hoje. Pra falar hoje, rapaz, vai lá. Afinal, você é um homem ou você é um rato de 200 quilos? Opa, obrigado pelo carinho. Gente, esse brigadeiro tá um sonho, um sonho. Olha, eu faço questão que todos comam, viu? Menos você, meu filho, que precisa maneirar, viu? A mamãe é ótima. E ela é gorda, esse que a gente... Mamãe, eu vou te falar uma coisa, viu, mamãe? Desde criança... Ah, você criança. Que época boa. É muito boa. Quando eu não tinha duas pontes de safena e um coração fraco que não pode escutar no dizer ruim. Não pode mesmo. Diga lá. Coração de mamãe é espécie de manteiga. A artéria, o médico falou quando fez um erro, disse que é um fio, é um cabelo. É um cabelo. O sangue, não é? A artéria, mamãe, é um... O sangue na artéria de mamãe, ele não corre. Ele caminha. Ele vai assim, o sangue, ó. O glóbulo vermelho, ele mesmo que se pinta. De manhã. O glóbulo é... É, não tem... Mas vai dar notícia pra ela. Mas, mamãe, assim, eu vou dar notícia. Essa, essa que tá aqui, padece assim. Mamãe padece. É. Mamãe padece. É pra ela que eu vou falar. Mamãe, o negócio é o seguinte, eu quero dizer pra falar que desde criança, que eu tenho orgulho, eu tenho orgulho, eu tenho orgulho de me vestir de maestra no carnaval. Eu adorava aquela fantasia de maestra, que a senhora botava, eu com aquela casaca no carnaval. Ei, eu de maestro, mamãe. Só que ele não era maestro, meu filho, não. Era de pinguim. Você era redondinho, com aquele pé pra fora, ficava perfeito, perfeito. Olha aqui, meu bem, eu vou lá dentro buscar mais umas coisinhas e volto já, viu? Eu tinha realmente o pé pra fora, era problema de, é, não era, era, é, plantiuns lisiums, era um problema de... Pé chato. Exatamente. Exatamente. E eu jurava que eu era, o meu único orgulho da infância era ser maestro. Eu descobri que eu era o pinguim. Tu não faltava pra quê? Eu usei bota ortopédica durante um tempo. Olha aqui, deixa eu falar pra você. Tá ruim pra mim aqui. Tem que falar, tem que falar. Eu não venho mais em mamãe. Não. Vai, fala pra ela. Eu tenho orgulho de ser assim, eu me amo assim, eu gosto de ser gordo, sabe por quê? Você tem que dizer pra ela, mamãe, eu sou feliz assim, pegando um lençol, dois, três, pra cortar e fazer uma camiseta. Eu sou feliz, eu sou feliz alugando meu peito pra fazer espaço publicitário e a barriga pra fazer a oração, cabe 17 salmos. Deixa eu pedir uma coisa, deixa eu te pedir. Não, mas é encarecida, sinceramente. Quando for me ajudar, tem que ter uma paradinha antes da ofensa. Porque a gente não começa a chorar e não é bom pra maquiagem durante a cena. Não. Não, porque tem coisas aí que acontecem. Tá, mas então vamos treinar. Mamãe, eu tenho orgulho de ser gordo, eu sou feliz assim. Então tá. Eu tenho orgulho de ser gordo e sou feliz assim. Eu sou feliz assim, eu posso pegar quatro vacas pra fazer um cinto de couro. Não quero fazer nada. Olha lá, clima, clima. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá de meu filho. Vamos lá. Ah, no médico, no médico da minha dieta. É, é, eu tenho que ir lá pra ele rever umas quantidades na fórmula, né? O nível de sebu tá baixo, já não tá dando o efeito que é necessário. Então eu vou até correndo, mamãe, pra perder umas gaminhas no caminho, né? Se eu tomei sem dormir, porque sabe que tira o sono. Mas eu vou indo, mamãe. Tchau, tchau, dona Maria do Carmo, um grande abraço. Vergonha, rapaz. Isso é uma vergonha. Não adianta, Pedrão. Na frente dela eu não consigo, deve ser trauma. Mas você tem que conseguir dizer pra ela que você é feliz assim. Todo mundo tem o direito de ser feliz com um bigo de 10 centímetros de circundura. Tá dando peitinho na piscina? Eu já entendi, hein? Tá muito, né? Tá, tá forçoso essa coisa. Mas você tem que falar pra ela que você é feliz gordo, ó. Ah! Ah, que foi. Olha lá. Se você não consegue dizer na cara da sua mãe, entendeu, que você é feliz gordo, você vai dizer isso pela TV. Siga o merda. Deixa eu ver se eu entendi bem. Eu vou dizer pra minha mãe que eu gosto de ser gordo em rede nacional, é? Exatamente. Eles vão entrar no ar em 10 minutos, entendeu? Aí o que você vai fazer? Eu vou lá pra casa da sua mãe fazer ela ligar a TV. Aí você aqui, quando a repórter entrar ao vivo, tu mostra o primeiro cartaz aqui atrás dela. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. Tu mostra aqui atrás dela. Mostra assim. Que aí tua mãe já tá lá do meu lado, já preparada pra ouvir. Entendi, entendi. Aí em seguida tu levanta esse cartaz aqui. Eu tenho orgulho de ser assim desde criança. Tá, eu tenho orgulho de ser assim. Eu vou ser assim desde criança. Levanta atrás dela. Tá bem. Entendeu? E aí finalmente tu arremata com esse. Eu sou gordo, mas sou feliz. Ah, que maravilha. Assim, assim eu vou conseguir falar pra minha mãe, ó. Aí tu não precisa falar na cara dela, mas tu vai fazer ela. Não, assim eu consigo, assim eu consigo. Olha só. Faço questão que você vá lá na minha mãe pra garantir que ela vai ligar a televisão mesmo, hein. Não, eu vou lá. Tá bom. Vou pegar os cartazes. Tá bem. Agora eu vou. Por causa da sua mãe. Você tá com alguma coceira? Não, porque eu tô lembrando o caminho. Não, você tá querendo. Eu tenho uma pomada. É pra cá. Então tá. Vai. Meu filho, quer me dizer uma coisa pela televisão? É. É um segredo de muitos anos. Tô na Maria do Carmo. Que ele nunca teve coragem, não é? Mas agora, agora ele vai ter coragem. Ó. 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 É agora. Só vai ver agora. Amigos telespectadores, boa tarde. Interrompemos sua programação, pois estamos aqui ao vivo para cobrir este grande acontecimento. Ó. É agora. É agora, dona Maria do Carmo. Chegou a hora. É um evento inédito em nossa cidade. A primeira passeata do amor livre. Mas o que é isso? Era esse o segredo que meu filho queria me dizer? Não, não. Calma, dona Maria do Carmo. Não é bem assim. É porque eu já... Eita! Milhares de adeptos do amor livre de preconceitos saíram às ruas para assumir sua condição e fazer valer os seus direitos. Gente, tá havendo um engano aqui. E aí, você é adepta ao amor livre há muito tempo? Não, não. Tá havendo um engano. Na verdade, eu vim aqui com uma outra intenção. Como é que você se sente nessa passeata? Não era essa intenção que eu estou falando, não. Gente, menos aqui. Tá muito próximo, filho. Não, não. Mamãe, eu queria que a senhora entendesse que... Só que o negócio morro aqui é... Obrigada. É isso aí, gente. Gente, deixa eu explicar, dona repórter. Então, era esse o segredo que ele queria me dizer? É... Dona... Não, calma. Calma, dona Maria do Carmo. Nem sempre o que parece é... É... Ah, meu... Sabe, a senhora fica calma... A senhora quer um calmante? Aqui nada, meu filho. Tá tudo legal. Olha, eu acho super normal o Jorginho ter lá as preferências amorosas dele. Eu tava nervosa porque eu achei que ele ia dizer que gostava de ser gordo. Ai, sim, que horror! Eu não aceitaria jamais. Pamonha da madrugada! Pamonha da madrugada! Pamonha, pamonha! Pamonha da madrugada? Ô, Jorginho. Jorginho. O que você tá fazendo aí na cozinha? Não, que eu sempre acordo pra pegar comida e resolvi dormir lá mesmo. Então, aí são três da manhã. Que papo é esse de pamonha da madrugada? Eu também estava dormindo. Ainda é melhor perguntar pro homem. É verdade. Pamonha, pamonha, pamonha! Olha, pamonha da madrugada! Pamonha da madrugada! Ô, 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 ô! Ô, amigo! Se a hora de vender pamonha são três da manhã. Mas é claro que é. É por isso que se chama pamonha da madrugada. Depois eu só li pra vender pamonha a hora que eu quiser. Viva a liberdade! Ô, amigo, a sua liberdade acaba onde começa a minha. Ou termina onde começa a minha, não sei qual é a expressão. Viva a liberdade! É, mas o fato, o fato é que está tarde e eu quero dormir. Vai dormir então, ué! É tarde! Quem tá te impedindo de dormir? Você, homem! Com essa voz do cão e esse alto-falante do amornado, rapaz! Ô, 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 ô! Seu Zé Marilson, seu Zé Marilson, por favor! Você tá vendo isso aí? Claro que eu tô! Ele chegou e eu acordei na hora, né? Aí, mais um que acordou com essa barulheira. Zé Marilson, fala com ele aí, Zé Marilson! Fala com ele aí, desigualdade pamonha! Pode deixar, pode deixar! Ô, 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 rapaz! Dá três pamonhas quentinhas aí, por favor! Ah! Tá bom? Eu não sei não, mas eu acho que o seu Zé Marilson tá mais comunado com ele aí. Ô, Zé Marilson! Zé Marilson, o seu expedito sabe que o senhor tá comprando pamonha dele aí? É claro que ele sabe! Duas pamonhas são dele! E para de gritar, ô, pedrão! O senhor vai guardar o prédio todo com essa gritaria! O pessoal não tem limite! Pamonha da madrugada, pamonha, pamonha, pamonha! Ô, ô! Para de gritar e guardar pamonha aí! Já vendeu três, vai embora! Bora! Ei, cala a boca aí! Ó, tá vendo? Mais uma pessoa que manda aí o senhor calar a boca, tá vendo? Eu gritei para vocês calarem a boca! Deixa o cara da pamonha em paz! Moço, me dá cinco! Cinco, mamonha! Eu quero cinco pamonhas, isso é desejo! Bom, pela idade grávida não tá, né? Mas deve estar com visita, vai pedir cinco! Ou até é olho grande, hein, senhora! Que isso, gente! Ô, amigo, chega, chega! Vai embora! Ô, ô, da pamonha! Meus filhos estão dormindo, meu filho! Ó, ouviu? Ouviu? Os filhos dele estão dormindo! É! É, eles estão dormindo, mas será que o senhor vai estar aí na hora que eles acordarem? É que eles adoram pamonha, eu vou comprar pra eles! Claro, eu vou ficar aqui a noite toda! Pamonha da madrugada não vai embora! Pô, viu o que é que ele falou? Eu vou ficar a noite toda e ele não vai embora, rapaz! Eu tô vivendo um pesadelo, e o pior de tudo! Eu tô acordado no pesadelo! Ó, quem tá aqui! Ó, 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 por favor, por favor! Aqui! Guarda! Guarda gordinho, guarda gordinho! Ó, o rapaz tá aí vendendo pamonha da madrugada aí, gritando aí na rua! Eu tenho certeza que ele não tem licença pra vender essa pamonha! Só pode verificar, por favor! Pois não, cidadão! Ô, dá pamonha? Quer dizer que tu tá vendendo pamonha aí de madrugada? A essa hora, rapaz, sem licença, a reclamação do cidadão lá procede ou não procede? Escolta o cidadão, agora eu quero ver! Tá sem licença! Ó, chefe, é verdade, eu não tenho licença não, é verdade. Ó, ó! Aí, ó, se deu mal, hein, meu irmão! Se deu mal! Isso não vai ficar assim, não! Mas não vai ficar assim mesmo! Que estude! Que eu, como autoridade aqui desse quarteirão, entendeu? Eu vou te dar uma licença agora, tá aqui, ó! Cê pode vender a tua pamonha aí, tranquilo, até de manhã! Aproveita e faz o seguinte, põe três pra viagem aí, que eu vou levar pros colegas lá na guarita! É, por favor, tá indo! Tá legal, a gente acredita em você que é colega da guarita, viu? Obrigado, hein, senhor! É brinde, é brinde, é brinde! É brinde! Abraço aí! Tá noce, né? Nem a lei está do nosso lado! O que que fazemos agora, hein? Calma! Eu sou brasileiro! Eu não disse isso nunca! Tive uma ideia! Cê vai lá dentro, lá dentro da cozinha e pega umas laranjas lá! Ah, tá, deixa eu comigo! Pega lá, pega lá umas laranjas! Pabonha da madrugada! Pabonha da madrugada! Pabonha, pabonha, pabonha! E aí, Pedrão? Peguei todas as laranjas que tinha! Tinha um limão lá? Pintei até pra ficar parecendo laranja também, pronto! Agora é o seguinte, agora a gente taca tudo em cima dele! É, vambora, vambora! Toma aí, o da pabonha! Oi! Coitada! Ai, ai, ai! Ai! Ó, fora, para com isso! Ei, ei, ai! Oi, oi! Ei, ei, ai! Oi, oi! Oi, oi! A autoridade! Ei! Ai! Ha, ha, ha! Para sim! Sou mais de ver agora vender pabonha! Pabonha da madrugada, pabonha da madrugada, pabonha, 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 pabonha! E as laranjas? Pabonha da madrugada agora com suco de laranja gratas! Pabonha da madrugada agora com suco de laranja gratas! Pelo amor de Deus, o cara usou lançar a laranja pra fazer suco! Meu plano não deu certo! Mas deu certo pra ele, ó lá, ó! Já tá formando a maior fila pra levar o combo, rapaz! Vamos te falar uma coisa, viu, Pedrão? Pior que agora, além de perder o sono, também quero uma pabonha! Uma não! Todas! Todas as pabonhas! É isso, cara! É isso! É o velho truque de comprar todas as pabonhas do vendedor! Para que ele não tenha pabonhas para vender! É assim que a gente vai tirar ele daí, cara! É assim que a gente vai tirar ele da nossa janela! A gente vai tirar ele daí com o prontão dos pabonhas dele! Ele vai ter hoje a manhã pra vender! Eu sou um gênio, cara! Eu sou um puto! Gênio, cara! Eu sou um gênio! Digo mestre! É pra cá! Não é vergonha! É vergonha! Tô com vergonha! Tô envergonhando mesmo! Licença! Licença! A prioridade aqui! A prioridade aqui! Boa! Jardim usando o negócio de prioridade de ser gordo! Muito gordo! Gordo! Não! Tô fazendo um manco! A prioridade é de ser manco! Amigo, ó! Eu quero todas as pabonhas que você tem pra vender! Todas! Tudo! Acabou! Pode ir embora! Não tem uma pabonha pra ninguém! Nós vamos levar tudo aqui! Dois! Aqui, dois real! Mais dois real! Mais dois real! Não! Por que você está... Não tem sentido nenhum! Você... O que? Você tá com... Comprar as 53 pabonhas do cara, tudo bem! Agora a gente precisava comer todas elas, rapaz! Na hora eu não me toquei disso? Tudo bem, pensa pelo lado bom! Agora a gente está num hospital! Lugar de silêncio, de tranquilidade, a gente vai dormir! Pabonha da madrugada! Pabonha da madrugada! Pabonha! 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 Até que enfim, o cara da pabonha chegou! Pera aí! Pera aí, eu amo essa pabonha! Pera aí! Eu dou a pabonha! Deixa eu passar! Deixa eu passar! Eu amo pabonha! Eu tenho prioridade, gente! Pera aí, pessoal! Tem uma questão de... O que tem nessa pabonha, meu pai? Eu quero isso de coelho! O teu não pode fazer isso! Levar o veículo! Não pode! O oficial! Caba o tamanho! Pelo amor de Deus! O carro tão jovem, menino! O garoto saindo aí na... Emberbe nas feldas! O carro vai ser rebocado, vai criar um trauma, né? O carro rebocado com as pequenas multas, taxas que não foram pagas, uma direção solta, um freio que não funciona! Eu ia levar por causa desse simples motivo de botar risco na vida das pessoas! Já falei que os senhores estão liberados! Podem ir os dois! Podem ir os dois! Isso aqui, essa mão aqui, ela salva, ela mata. Porque se eu faço assim, eu ligo, se eu faço assim, eu desligo. Porque Deus falou, Deus botou a porção aqui. Ele pisou a unção divina sobre essas caus. Eu fiz isso porque a medicina é a profissão mais nobre, é a que eu mais reconheço como nobre de todas as profissões. Mas é nobre, é nobre. Muito obrigado, muito obrigado. Fique à vontade. Aliás, está com a derradeira, eu cuidaria bem dele. Cabo Arnaldo, vamos embora. Esse é o tamanho, Cabo Arnaldo. Obrigado, obrigado. Vai com Deus, irmão. Olha aquele remedinho, hein? Que se gosta de manhã. Essa, vai indo, isso aqui salva a vida. Precisou, grita, Cabo Arnaldo. Salva, salva. Ele já entendeu. Já, já até foi embora. A gente não é garçom. É, mas eu sei o velho truque. Por que você falou o negócio da cirurgia? O velho truque de ser garçom, mas aproveitar que está vestido branco para dizer que somos médicos e assim liberaram o nosso pobre carrinho dessa blitz. Isso é um velho truque. É um velho truque. Vamos que a gente está atrasado para o restaurante. Qual é a sua especialidade? Não interessa. Você vai dirigindo? Vou dirigir hoje, hein? Eu vou entrar por aí. Só hoje eu vou dirigir. Ah, especialidade. E... Maravilha. Ui, surpresa! Ui! Que legal você ver com esse restaurante! Eu soube que vocês estavam trabalhando aqui. Aí eu resolvi vir almoçar com o meu novo namorado. Tá lindo, não? A gente está sentado bem ali, tá? Estou bonita? Tá linda. Tá linda, tá linda mesmo. Ela acabou. Té, Té. Olha que bonitinho, o novo namorado. Engraçado. O novo namorado da Babi é a cara do... 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 Comandante Betanha! Olha aqui, o hospital agora danou. O homem vai descobrir que a gente não é médico. Que a gente mentiu pra ele. Ele vai acabar com a gente. Depois ainda vai dançar sobre os nossos corpos. Calma, calma. Isso é uma coisa que dá pra gente resolver tranquilamente. Doutor Mário, por favor. Doutor Mário, por favor. Será que tinha como a gente não atender ali a mesa 13, a mesa com o nobre militar ali, a mocinha? Sabe o que acontece? É porque é a mesa 13. Aí o Jorginho é muito supersticioso. Aí 13, sabe como é que é? Mas não tem o menor problema. Quem atende aquela mesa é o Amâncio. Graças a Deus. Não vou falar com ele. Obrigado. Tá vendo? Tá vendo? Tudo resolvido. De uma forma simples, rápida, tranquila e... O que houve com o Amâncio? O comandante da mesa 13. Ele odeia mentira. O Amâncio foi dizer que o refrigerante era light. Quando na verdade era diet. Veio a óbito. Agora não tem jeito. Vocês vão ter que atender o casal da mesa 13. Com licença. Com licença. Doutor Mário, não demora muito pra voltar, não. Só vai ter mais dois corpos pra carregar. Calma. Calma. Eu tenho um plano. Sigo o mestre. Ô meu filho. Oi, menina. Esse é meu namorado, o Peçanha. Ah, muito prazer. Ué, vocês? O que vocês estão fazendo aqui? Ah, você conhece eles? Ah, então você já sabe que eles são... Médicos. É, somos médicos. Profissionais respeitados na área da saúde. Profissionais que zelam pelo seu profissionalismo diariamente na coisa da sua profissão. Com licença, vamos examinar aqui. Só um momentinho, só um momentinho. Com licença, vamos examinar. E o seu namorado acha que a gente é médico. Não desmente, pelo amor de Deus. Tá ótima. Tá muito bem. Tá muito bem. Diga 66. Mas o namorado é 33? O senhor é muito grande. É melhor falar 66 pra garantir. Olha, eu queria entender uma coisa. Se vocês são médicos, o que é que vocês estão fazendo aqui? É, nós estamos aqui porque o estabelecimento nos contratou para que possamos garantir a saúde de todos os clientes, transeuntes, passantes e afins aqui do estabelecimento, que é melhor prevenir do que remediar. E essas bandejas aí servem pra quê? É pra carregar os instrumentos, não é? Olhando aqui os instrumentos, ó. Olhando assim, parece até que a gente tá vestido de garçom, né? Carregando bandeja de garçom, trabalhando no restaurante de garçom, porque o ambiente se aprofita a ser garçom. Mas, na verdade, somos médicos. Agora, inclusive, vou testar seus reflexos. Com licença, vamos testar os reflexos. Então. Ótimo, só está ótimo de saúde. Saúde perfeita, super bem de reflexos. Viu, que ótimo, amor. Olha, nós vamos comer sabendo que tem dois médicos maravilhosos cuidando da gente. Ô, 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 dá pra vir aqui, por favor? Tô esperando há um tempão? Claro, só um instantinho. Esse daí não pede em nada sem antes fazer uma consulta, né? Pede, pega aí o negócio. Só um instantinho que já tá vindo aqui. Ele tá vindo já trazer. Aí, olha a linguiça, que marado. Agora, ó, deixa eu pôr esse termômetro aqui e não tire até acabar de comer, viu? É que linguiça pode dar febre, então é sempre bom tirar a temperatura antes. Amigo, pode ser a pressão? Opa, pressão, saindo pressão. Olha aí, a pressão, é como dissemos, não é? A pressão é uma coisa que é muito importante e é a questão da pressão. Do ponto de vista da saúde, então nós temos que realmente ver aqui. Eu só queria um chope. Sim, sim, primeiro a pressão, depois o chope. Ô, eite, a minha língua. Vai botando pra fora que eu já tô indo. O que é o fígado, meu amigo? Opa, fígado, só um momentinho, vamos ver isso. Tem que ver o fígado, não é verdade? O fígado... É, realmente o fígado não está bem, vão precisar fazer alguns exames. Com licença. Olha o chope. Que história é essa? Estão servindo chope? Ah, porra, que é tomar três vezes ao dia durante as refeições, hein? Vamos embora. Eu já pedi a conta pro médico, tá? Aqui está a conta. Como foi? Tudo certo? Como é que foi o serviço dos meus garros? Aqui é empadinha. Empadinha, empadinha. Ei, meu Deus. Tá louco. Tá louco. Tá lá. Ai, meu Deus. Ai, o médico, só um momento. Tem algum médico aqui? Fabio, você esqueceu dos seus amigos? Eles aqui, por favor, ajudem o homem. É verdade, espera aí, eu vou dar um jeito nisso. Eu acho que tem que apertar. Acho que apertei demais. Calma, olha, apoia as mãos aqui com a ajuda do senhor. Toma um momento. Tá bom. Ai, meu Deus. Tomara, toma a mão aqui no gelo pra refrescar agora. Toma um gelo, toma o gelo. Toma um gelo, ó. Ai, meu Deus do céu, calma. Ele ainda tá entalado, Jorginho. Aperta ele de novo. Mas dessa vez nas cadeiras, nas cadeiras. Nas cadeiras comigo mesmo. Pode descer, desça comigo aqui mesmo, rapaz. Ah, vocês dois estão despedidos? Oh! E se depender de mim, vocês nunca mais vão trabalhar de garçom. Garçom? Ah, eu sabia. Vocês estavam me enganando o tempo todo, mentindo pra mim. Eu vou acabar com vocês. Calma, calma. Agora não dá, comandante Pessanha. Porque nós temos que salvar duas vidas. Salvar duas vidas? Vocês não são médicos? Que vidas? As nossas. Corre, Jorginho. Eu não vou te conhecer. Me segura, me segura, que eu tô bem. Calma. Vovó Dolores tá nas últimas. Ela já tá dando o grito dela. Ah, Solana. Solana, minha primeira púdula aí. Tá aqui, espalhada. Ah, eu quero ir com ela, pessoal. Vovó Dolores. Já tá com a 01 na... Não guardei... Não guardei de lembrar. Que eu fico mal. Vovó Dolores. Tá nas últimas. São Pedro já tá chamando. É que ela não escuta, mas ele tá... Solana. Já, Solana. Tudo bem? Calma. Calma. Não perca o controle. Que eu tô... Não é porque 22 médicos disseram que não tem jeito. Você deve perder as esperanças. 22? É. Eu sabia de 21. Isso é até novo. Ah, mas Vovó Dolores. Ai. Nossa, filha. Uma mulher caridosa, uma mulher boa. Aquilo era, ó. Era o coração grande. Até o motivo da falência. Que era grande, inchaço. Olha, o Vovó Dolores cuidou dos bichinhos aqui até hoje. Tem esse pequeno animal aqui. Que ela cria com o maior cuidado, com o maior carinho. Esse passarinho de estimação, Raimundo, né, Raimundo? Ah, Raimundo. Sua avó era idosa. Então por que fez isso com o bichinho? Chamaram de Raimundo. Não, prenderam uma gaiola. Não, o que que eu... Olha que absurdo. Você nunca ouviu a expressão, livre como um passarinho? Não existe. Existe. O passarinho nasceu para viver livre. O passarinho precisa o quê? Da liberdade. Por quê? Porque o céu azul é a sua morada. O sol, o seu guia. As árvores, seu canto de repouso. Você é candidato a alguma vaga no grupo? Ah, do pessoal da comunidade? O que? Isso aí é um discurso que você já está preparado. Não, Matemira. Não se mete, não. Raimundo é de vovó. A vovó que criou o passarinho. É dela. Eu sei que você gosta de passarinhos. Mas esse aqui é de vovó. Não se bobear. Ele nasceu na gaiola. Raimundo? Nasceu aí. Eu me lembro da mãe de Raimundo. De... Mitonas. Como era? Mitonas. Era a mãe de Raimundo. Teve Raimundo dentro da gaiola. Se bobear, Raimundo não sabe nem voar. Imagina, seu instinto. É um instinto. Eu sei. A gente não luta. A gente não pode lutar contra o instinto. É um instinto dele. Se soltar, se soltar, Raimundo, com certeza ele viverá feliz e livre. E eu vou fazer isso agora. Vai soltar mitos. Vá, Raimundo. Vá em busca da liberdade. Vá. Vá voar. Vá em busca desse céu, desse sol, desse gato, desse gato. E não é que tinha um motivo mesmo pra não abrir a gaiola? Seu Jorginho. Ai, pregada aí, vovó. Ai, meu Deus do céu. Pera aí. Pera aí. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Seu Jorginho. Seu Jorginho. Sua voz tá muito mal. Ela pediu que... Oxe. Cadê Raimundo? É, ele tá pedindo, ele tá num momento de isolamento aqui, que ele pediu pra ficar assim, em privacidade, pra poder orar, rezar pela melhora de Dona Dolores. É, eu também. Ó, enfim. Sua avó pediu que vocês dois vão imediatamente no hospital. Que ela quer se despedir e falar da herança. Oh, ouviu essa minha avó, figura maravilhosa. Quer se despedir do neto dela, que ela mais gostava, o neto dela, e ainda quer me deixar uma herança. Que coisa boa, minha avó. Ó, desculpe, seu Jorginho, mas ela quer se despedir e é de Raimundo, viu? Tem que levar o bichinho lá. E Dona Dolores disse que só depois de ver Raimundo é que ela vai decidir da herança. Dona Fechão, peraí. Sheila, Sheila. Tem que ver o Raimundo. Sheila, Sheila me conhece desde pequeno, desde menino. Só. A herança é só depois de ver o Raimundo. E agora? E agora que a vovó vai morrer de desgosto, não vai me deixar nada de herança. Agora da nossa, perdi vovó, vovó perdeu o Raimundo. Coisa triste, Pedrão. Calma, calma. Você não vai acreditar no que vai acontecer agora. Eu não vou acreditar. Eu tenho um plano. Sim, siga o merda. Você deu sorte. Sorte qual? A minha avó não está mais enxergando? Não, rapaz. Eu sou formado na escorps, espansejo, de passarinhola, de batalha, de raios. Existe esse curso. Existe. Ficou perfeito? É perfeito, né? A linha. Ó, faz atenção. Trouxe o CD aí com cantos de passarinhos? Cantos de passarinhos. Trouxe com som, tá aqui? Tá aqui o som também. Tá bom, agora vamos, vamos, vamos. Vamos torcer, né? Não, vai dar certo, vai dar certo. Vai, tá bom, vamos lá. Vamos lá. Vózinha. Ó, vózinha. Fecha a porta. Vózinha, por que a sala não merece passar por isso? Ó, minha avó, minha avó. A senhora aí nesse leite de hospital tão sozinha, minha avó. Deixa de ser puxar saco. Eu quero saber do Raimundo. Onde está o Raimundo? Já ninhora, eu sei. Raimundo, Raimundo. Tá aqui. Ó, Raimundo, vem ver a senhora que lindo, ó. Ó, Raimundo, meu único amor, alegria de minha vida. O que será de você sem mim, Raimundo? O Raimundo está com as cores diferentes, não é? É, 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 são as cores da moda. É, é, Raimundo tá muito feliz que ia ver a senhora, pediu pra passar no salão antes pra fazer um novo visual pra ver a senhora. Tá aqui, Raimundo, tá aqui, a senhora. Mas as pernas estão todas para cima? É porque a Raimundo é fã do Neymar. Ele pediu pra fazer o corte igual do Neymar, né? Ele ainda é fã do Neymar? É, e essa não tem noção, adoram futebol. Só não sabe o que tem acontecido. A gente agora bota o alpiste pra ele, ele nem come. Fica fazendo embaixadinha com o alpiste. Ah, por falar em comer, vocês têm que se lembrar de alimentar Serafim, um gato. Vocês alimentaram o gato que... Gato comeu muito bem, né? Tá aqui, tá estupado. Agora eu preciso fazer um último pedido. Faz, Raimundo. Canta pra mim. Meu coração, banana, não sei por ver você... Não é você, seu puxa-saco, Raimundo. Canta pra mim. Não sei o que que eu vim fazendo a visita. Vovó não queria nem me ver. Ela quer se despedir dele. Pois é, mas quer que o Raimundo cante. Raimundo vai cantar, só um instantinho. Tem que preparar, Raimundo. Raimundo, atenção, hein? Só um minutinho. Raimundinho vai cantar. Ele é todo genioso, Raimundo. Atenção, um, dois, três e já. Quem dera ser um peixe, Para o felipe do aquário mergulhar, Fazer borbulha se amou, Pra te encantar. O que? É isso? Só um instantinho, vovó. Você colocou um CD do Fagner. Cadê o canto de passarinho? Agora a gente quer ter um passarinho Que quer ser um peixe? Mudaram a caixa. É tomar minha surga. Pega o CD, bota em qualquer lugar, Arruma em qualquer... Eu sabia, eu sabia. Calma, vovó. A gente pode explicar. Eu sabia que um dia Raimundo Ia cantar igualzinho ao Raimundo Fagner. Foi por isso que eu coloquei este nome nele. Ó, que alegria. Agora eu já posso ir em paz e tranquila. Adeus, Raimundo. Eita. É a melhora da morte. Tu viu? Aquela que a pessoa vem, fica bem, Se despede os parentes e vai embora. É que o médico fala, tá reagindo. Tá reagindo, é só pra dar o tchau, Pra dar o último adeus. Foi mesmo, mas foi mesmo. Será que foi mesmo? Foi mesmo. Foi. Vamos botar pelo menos o Raimundo Pra cantar pra ela. Encanta, Raimundo. Estamos aqui Pra tratar do testamento, Da herança De vovó Dolores. O senhor quer aproveitar que ele tá aqui Fazer o seu não? Porque não rende muito. Não faz isso. Deixa o moço. Tá falando errado. Não teve um negócio com o vovó. Parece que vovó Dolores deixou bem claro aqui No seu testamento Que quem cuidar de Raimundo O seu passarinho de estimação Ficará Com a herança. E Pelo que eu vejo aqui O seu zeloso neto Jorginho E seu amigo Pedrão Resolveram assumir Essas funções. Exatamente. Raimundo está aqui Tá aqui Não é? Isso. E aqui Ficará Para sempre Conosco. Quando durar Raimundo O Raimundo tá aqui com a gente E daqui não sairá. Não pode. Não pode sair. Não pode. Agora de novo Essa gaiola coberta. Sheila. Sheila. É o Tá vendo que o pano é preto? Aí. Ah. Deixa Raimundo Velar E viúvar um pouco o vovó. É luto. É luto. E não queria dizer É ele. Deixa ele curtir O luto dele. Não sofrer o luto. Sofrer o luto dele. E o senhor também. O senhor fez o seu. O senhor tá dando a voz puxada Que se afumou o entupido. O pulmão Não tem liso. Dá até uma pedra. Sendo assim A herança Ficará Para A herança de Dona Dolores Ficará para seu neto Jorginho Pode mandar trazer a herança Ah, isso aí Eu sabia Ah, como a hora A gente tá se dando bem Agora A banana A velha morreu Mas a herança Tá aqui com O que foi isso? Então 20 quilos de alpiche 2 galões de água filtrada 70 quilos De jornais velhos Essa é a herança Para quem ficar cuidando Do Raimundo Alpiche Pelo menos Vai ser a peteca Mais bem cuidada Do Brasil, né? Não? Não, não 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 Não, não